Eu não tenho poderes paranormais, mas no dia 16 de agosto, eu antecipei a empresa que ganharia uma licitação de 70 milhões de reais na Secretaria da Educação. Eu sou Donato, deputado estadual, e estamos na cola do Tarcísio. Tem um pregão eletrônico que está em andamento, 70 milhões e 800 mil reais, diz respeito à contratação de uma plataforma de ensino de matemática. Está em andamento, o primeiro lugar não apareceu para fazer a prova técnica, o segundo lugar está na justiça porque foi excluído, e o terceiro colocado tem uma diferença grande. Eu só espero que o terceiro colocado não seja a Matifique, que presta serviço no Paraná e que ele quer trazer para São Paulo uma licitação muito suspeita. Saiu o resultado da licitação, três empresas participaram, mas quem ganhou foi a terceira colocada, veja só, a Matifique, que prestava esse serviço no Paraná quando o FEDER foi secretário de Educação do Paraná. Então não precisa adivinhar muito para entender o esqueminha do FEDER, trazer seus amigos para contratos milionários aqui em São Paulo. Um contrato de 72 milhões de reais. O sobrepreço em relação ao primeiro colocado, de 2 milhões de reais. Então está claro que essa digitalização na marra não tem a ver com o processo pedagógico, mas está conduzido por interesses privados que cada vez mais vêm à tona desse processo. Por essa e tantas outras, o secretário FEDER não tem condições de continuar no cargo. Fora Renato FEDER.